Salve galerinha mil grau, começando mais uma compilação deste compilado KKK Soltar a mão, bora soltar a mão garalho Não vai mano Caralho, o maluco está cortando o cabelo até na rua O que é que é que é que é a pôr? A ver, olha... A ver... Eita porra do caralho, agora fodeu filha da punta, caceta do caralho Se filma e fala, cê é o bichão mesmo hein doido Se liga só, da onde esses meninos estão pulando, da ponte Olha pra frente Ufa, quase caí no buraco Pra quem não conhece São Vicente, é cheio deles Agora se liga no preço da gasolina, não é pra qualquer um não mermão Caralho, R$5,50, tu tá tirando mano Se a gasolina tá R$5,50 Não mano, que fogueza caralho, cê é louco R$5,50 a gasolina R$5,49 Não, pô, que lindo Não, pô, até se empurrando Mas esse poço aqui não é de consciência não Ai, eu não acredito, velho Ah, pô, deslizamento de terra ali, ó Caraca, mano Nossa, vem aqui ainda hein, velho Que perigo Sabe que é perigo Pre-li-gro É perigo Aí, a quarentena em São Vicente aí, galera Vai pensando, viu Vai pensando, rapaz Aqui é São Vicente, caralho Aqui é São Vicente, caralho Vai quarentena aí, ó Chupa, dó, lixo Vai pra Miami na casa do caralho Filha da puta Aí, ó Aqui só você pode se divertir, rapaz Vai pensando, viu Vai salando Espero que tenha gostado Desta compilação De observações diárias Deixa seu like E se inscreva no canal Ah, que loucura Ah, que loucura Ah, que loucura